Olá, muito boa tarde, começando mais um Radar ao vivo aqui pela TVE. Hoje estamos recebendo a banda Cactus Flor, vai fazer a nossa trilha sonora ao vivo aqui até as 7 da noite e a gente também tem o último episódio da série que fala sobre cabelos, trocando uma ideia com as gurias adeptas das perucas, além de uma agenda de eventos para o teu final de semana e uma entrevista com a banda Os Thompson, que está lançando o EP no próximo sábado, mas agora vamos de som e som ao vivo aqui no Radar com a Cactus Flor. Nosso próximo caminho foi a cama, acende um cigarro e diz que me ama. Suas palavras se misturam em meio à fimaça e um cigarro Eu fumo voltando pra casa, entre uma dose e outra as promessas São tão falsas quanto as da noite passada Em uma situação que me transforma em um canalha Eu e você já sabia disso antes que nós dois Seríamos amantes sem saber se é bom ou se é ruim Já não me importa se faz bem ou mal pra mim Eu e você já sabia se é bom ou se é ruim Eu e você já sabia se é ruim Vagabundo O nosso encontro é o mar que ir Naquele far vagabundo Tá aí, muito legal, essa é a Cactus Flor Galera, sejam bem-vindos ao Radar Sejam muito bem-vindos Galera, vai ficar fazendo a nossa trilha sonora Até às 7 horas da noite E agora eu tô recebendo aqui a presença De um grande parceiro de longa data Que fazia muito tempo que eu não via Otto Branco, da banda Thompson Os Thompson's, na realidade, que estão aqui, ó Vou cessar, fazia tempo que eu não te via mesmo Muito tempo, cara Numa banda que eu tive há um tempo atrás Chamava da Groove Jam O pessoal deve se lembrar aí de casa A gente começou mais ou menos junto, né, cara Eu tinha um colega que era o Marcelo Candemil Que era fazer parte dos Thompson's, né, cara E agora tá morando nos Estados Unidos e tal Perfeito É, a banda começou praticamente tudo no mesmo estúdio, né Lembra que a gente saia tudo ali na Benjamin A gente trocava, a gente saía, vocês entravam Exatamente Acabava ficando até pra curtir o ensaio de vocês, às vezes É, eu me lembro disso, cara E agora vocês estão de volta Deram tempo, né, quando o Marcelo, o Candemil, foi morar nos Estados Unidos Vocês deram um tempinho na banda, né Quanto tempo foi isso? É, na verdade, foi em 2003, se eu não me engano A gente parou a banda, assim Deu um tempo que ele foi viajar Ele não voltou mais A banda ficou uns sete anos parada Tá, agora já que ele não volta, vamos voltar à banda Aí o que aconteceu? A gente resolveu... Começamos aquela coisa de Ah, vamos tocar pra ver como é que fica Chamos amigos pra tocar as bandas A galera gostava da banda E acabou que nessas pilhas de ensaio, assim, vamos voltar à banda Vamos, vamos voltar à banda Juntamos a galera de novo Chamei o Christian Satã da Júlia Igrejas Agora a banda, são cinco integrantes Antes eram quatro, né E foi bacana, assim, a gente tá curtindo um monte Daí a gente resolveu pensar o quê? Fala Não, não, fala o que vocês estão pensando A gente pensou que seria interessante comemorar 20 anos de banda lançando um material inédito E foi a pilha total Todo mundo pilhou, todo mundo saiu compondo E aí saiu esse disco Que legal, porque teve... Nessa época que eu acho que o Guandemil foi morar longe Tu teve na Tequila Baby Deve uma passada por lá, né Exato Fiquei seis anos e pouco, sete anos na Tequila Que foi ótimo também Então um abraço pra galera da Tequila aí Que faz tempo eu não vejo E agora com os Thompson's a gente voltou pra fazer a história de... A história é uma farsa, que é o nome do Dias Mas a história não é uma farsa da banda, né A história é muito bacana E estamos aí lançando material sábado que vem Produzido pelo Davi Pacote Isto Onde foi gravado? Foi gravado no estúdio dele mesmo ali Que é o Rio Valley Que fica ali na Cidade Baixa E o Davi tocou na banda também Foi guitarrista dos Thompson's na época do Marcelo E pra ele foi uma honra também Que ele falou Ah cara, eu tô emocionado Agora eu tô fazendo uma de técnico da banda Aqui, dirigindo a banda E foi bacana pra caramba o clima da gravação Legal, a gente tá vendo algumas imagens Esse é um clipe, Otto? Ah, isso aí é uma viagem Nossa, olha só Sabe que os caras põem no YouTube Aquele videozinho com a capinha do disco, né Sim Aí eu peguei o Jubileu Carnice Que é da banda dos Carnice Que inclusive vão tocar com a gente sábado, né E disse Cara, eu vou meter uma câmera na tua frente Tu decora as músicas 50% do tempo E aí a gente fez uma viagem Que ele tá cantando assim, ó A história é o mapa Só que a gente acelerou a imagem Pra voz dele ficar a boca mexendo no tempo Entendi E é uma viagem ali no Marinha Na pista de skate A gente foi um dia de sol ali E eu achei uma viagem Porque ao invés do cara ficar olhando a capinha no YouTube Tá vendo um video e viajando Tá certo E no lançamento do EP vai ser no sábado Às 20 horas Lá na Franken House Perfeito É isso aí É a Franken House Ele na Coronel Genuíno 203 No centro de Porto Alegre Bem ali pertinho do lado Acho que ali já é até Cidade Baixa E nós vamos estar lançando o disco A partir das 8 horas Já começa o evento É importante frisar que lá é cedo Os shows são cedo São cedo por causa da vizinhança, né Exato A meia-noite tem que serrado tudo de show É isso aí O bar continua aberto Mas a festa vai ter meia-noite Até o pessoal faz o aquece lá geralmente Pra ir depois pra um outro show, né Aham Então começa às 8 Daí tem o Leandro em solitário Que é um amigo meu lá da Argentina Que tá vindo tocar aí Ele já fez o lançamento do disco aqui em Porto Alegre Tá vindo de novo Ele vai gravar até umas músicas de novo Que eu toco com ele na banda dele, né A gente toca esse show antes Às 8 e meia Às 9 horas, se eu não me engano Tem os Carniça E depois a gente faz a festa comemorativa Assim, de velhinhas e tudo lá E faz a festa com os amigos Legal, Otto, pô, meu velho Valeu, grande presença aqui mais uma vez Eu agradeço Tamo junto Os Tompsons então no sábado Vamos conferir agora Mais toquezinhos de agenda aqui Que a gente preparou pra vocês Estamos de volta com o Radar aqui pela TV E só uma informação Os Tompsons, o Otto dos Tompsons Que tava aqui agora há pouco A gente esqueceu de falar O show sábado lá na Frank House É de graça A entrada franca a partir das 20 horas E a gente vai fazer um sorteio agora Vai lá na nossa página no Facebook Tem um postzinho lá que a gente faz o convite Tem uma foto da Cactus Flor lá A gente faz o convite pro programa de hoje Quem botar lá Eu quero ganhar o CD dos Tompsons Vai tá levando Beleza? E depois a gente informa Como é que faz pra retirar o teu CD E agora a gente vai no último episódio da série Sobre cabelos Duas histórias cheias de estilo e inspiração Vai conhecer duas amigas Que estão fazendo uso de peruca Uma forma de abordar o tratamento do câncer De maneira bem mais leve Olha só Alternativa rojada no mundo da moda e do showbiz As perucas entram bastante no lugar dos penteados mais tradicionais Aqui em Porto Alegre as amigas Ana e Daniela aderiram a elas Fazendo da perda provisória dos cabelos um ganho no look Eu usei cortar o cabelo Descobri um câncer de mama no início do ano Daí eu fui cortar o cabelo pra fazer a quimioterapia E aí eu fiquei naquela decisão Usar lenço, usar turbante ou usar peruca Aí eu tentei na internet botar os lenços Aqueles monte de vídeo como amarrar o lenço E foi um desastre total Não acertava Aí eu falei Não, não Vai ter que ser uma peruca Aí fui no salão com a minha amiga A gente experimentou E eu olhei pra peruca A peruca olhou pra mim E foi assim Amor a primeira vista No fim não usei nenhum lenço Até hoje assim E só na peruca Cada dia uma E brincando com a situação O que a gente tem que fazer Às vezes eu coloco uma roupa E falo Pai, se combina com uma peruca loira Então vamos ao loiro Ou se não Ah não, cabelinho comprido Às vezes tá mais frio E eu quero colocar uma roupa Um pouco mais cavada Daí eu coloco um cabelinho Um pouco mais compridinho Já dá uma aquecidinha E vai de acordo com o astral também As perucas que a gente usa Não são aquelas perucas Que a gente compra em loja de fantasia Até a gente usa de vez em quando Uma que outra Mas elas não são confortáveis Então o que é mais importante Da peruca É o caimento Como é que ela cai Mas como ela é por dentro Pra ela não coçar muito Isso às vezes Dependendo da peruca Não tem tanta qualidade Ela coça um pouco mais Então esses são os cuidados Tem, claro Tem perucas De cabelo natural Que são muito mais caras É como se fosse um cabelo A peruca que eu comprei E as que eu tenho São perucas De cabelo artificial Então assim Elas acordam prontas Eu só avisto ela Parece que eu saí do salão E pra lavar é muito simples É só mergulhar num baldinho E tipo deixar de molho Cinco minutinhos de molho Com shampoo Tira cinco minutinhos de molho Com condicionador E deixa secar Não tem que passar secador Não tem que fazer chapinha Alisar cabelo Nada A primeira experiência Que eu tive com peruca Foi agora Em função do câncer E no primeiro momento Eu não simpatizei com a peruca Eu sempre achei lindo Nos outros Mas esse contato Antes assim nunca Agora foi o primeiro Contato mesmo Vai com uma companhia Bem alto astral Tira uma tarde Experimenta todas as perucas Possíveis Até as que tu achar Que não vai te surpreender Porque tu pode se surpreender Inclusive nessas lojas Tem materiais Que tu pode pintar elas As gurias criaram Uma página no Face Que aposta na criatividade Para lidar com a doença E encarar o processo De forma menos dolorosa E mais humorada Força Gurias É um projeto meu E da minha amiga Ana Que a gente se conheceu Através da nossa médica A gente e as duas Tivemos câncer de mama No início do ano E a gente se deu conta Que o assunto é muito pesado E tudo que a gente procurava Na internet Era muito dramático Muito triste E era sempre a mesma coisa Então a gente resolveu Fazer um projeto Diferente Divertido Descolado Dentro do possível Claro né Para tratar sobre esse assunto De outra forma Porque existem muitas outras formas De tratar o câncer O assunto câncer Dá para ser mais leve Então o Força Gurias Ele vem para ajudar De uma maneira Alto astral Da melhor maneira possível Trazendo informações Tanto de médicos Quanto de pacientes Que eu e a Dani Temos perfis diferentes Então uma pessoa Que estiver assistindo O programa Também vai ter várias ideias E aí vem Para ajudar Realmente Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabeleira Cabelo Bom de violeta Encontraram um corpo No fundo de um quintal Escortejou a namorada Mas não parecia um cara mau Cansei de ler os classificados, abro a página policial O sangue escorre em meio a parágrafos, mas uma nota em um jornal Quando o jornal parece monocropaticamente vermelho Impresso em branco, cinza e preto Me desculpe por ser tão realista Cada um viveu seu ponto de vista Enquanto alguns acreditam em contos, outros estupram as fadas Protegido em sua própria cadeia, isso até parece uma piada Ninguém escapa da violência de uma liberdade encarcerada Quando o jornal parece monocropaticamente vermelho Impresso em branco, cinza e preto Quando o jornal parece monocropaticamente vermelho E pra ser branco, cinza e preto Tá aí, essa é a Cactus Flor tocando pra gente ao vivo aqui no Radar Galera, sejam bem-vindos É a primeira vez de vocês aqui no Radar É a primeira vez Fala pertinho do microfone aí pra gente Galera, vocês vão tocar então no próximo sábado Não sei se é esse o outro, dia 24, lá no Rock'n'Roll Bar Isso, no Rock lá em Novo Hamburgo A gente vai ser uma prévia do Balaiada Festival que vai ter em novembro Onde acontece o Balaiada? O Balaiada, ele roda toda Stay, na verdade Ele é um conjunto de eventos, não é só um festival de música É um festival cultural dentro da cidade de Stay E esse ano vai ter 35 bandas rodando a semana Dentro dos espaços que Stay disponibiliza Fecha o festival dentro da Expo Inter Onde a gente foi convidado a tocar nesse dia No último dia do festival Vai ter diversas bandas aí do cenário gaúcho E também do cenário nacional E dentre elas cartolas, identidade, bandas que são já consagradas dentro do nosso cenário Vocês estão produzindo um EP agora, Thiago? Como é que tá essa gravação? Vai sair pela Holiday? Isso, a gente tá já pré-produzindo no caso A gente já tá aí há um ano ensaiando, trabalhando A gente fechou agora as músicas e a gente vai produzir um EP Até o final do ano a gente quer lançar aí pela produtora Holiday, né? Além também a gente tem o apoio da OVNI Produções Que é uma empresa de um amigo nosso até que tá presente aqui Que tá nos ajudando a divulgar, tirar fotos e tal Quanto tempo tem a banda já? A banda na verdade a gente já toca muito tempo junto Só que a gente começou de novo há um ano, né? Então a gente tem mais de oito anos, só que a gente voltou a tocar agora há um ano Começamos a fazer shows também agora há pouco tempo, né? Faz um mês, assim Ah, é nova mesmo então! É muito nova, cara! Mas a gente já tá há bastante tempo ensaiando e tal E no caso a gente quer também o material, né? Pra sair e fazer show aí por aí Tá certo, galera! Vamos conferir mais uma então? Pode ser, produção? Vamos conferir mais uma então? Ao vivo? É agora então! Cactus Flor! Vamos encerrando? Vamos encerrando! Muito obrigado, produção! Aí ó, tá aí ó! Facebook da banda! Estamos de volta amanhã ao vivo aqui no Radar! E hoje a nossa reprise é às 11 horas da noite Fique agora ao som da Cactus Flor! Tchau! Ó! Ó, ó! Ó, ó! Nak왔, ó, ó-se, ó, 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 ó-ko, ó- doctrine! Nó, ó, ó- immigration, ó-lo- überall, ó-dim, ó-án- hommes Quando eu descobrir Que eu voltar atrás Não me faz dormir Me tira o sol e a paz Quanto eu exerci Por me condenar Pois dois raios não caem no mesmo lugar Aí eu acabo de novo em frente Tentando me esquecer Quando eu insisto em olhar pra trás Me apego em coisas que não voltam mais Quando eu descobrir Que eu voltar atrás Não me faz dormir Me tira o sol e a paz Quando eu insistir Por me condenar Pois dois raios não caem no mesmo lugar Aí eu me vejo no espelho Eu vejo a vida do meu Tentando me esquecer 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 Tentando me esquecer